Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Bundesliga, desta feita mais um dedicado à rubrica Equipas Míticas. E hoje nada mais nada menos do que a seleção campeã do mundo em 1986, Argentina da Diagrama de Maradona, bicampeã mundial, após tê-lo feito em 1978 em casa, um mundial envolvido por polémica devido ao regime ditatorial que então vigorava, e ao boicote devido a esse facto de Johan Cruyff estrela do futebol mundial a esse mundial. Pés embora a Holanda ter chegado à final com essa mesma Argentina de Mário Kempes e Daniel Passarella. Esta equipa de 1986 contava nas suas fileiras com o 11-base composto por Pupi Pompido, jogador do River Plate que foi campeão da Libertadores e da Taça Intercontinental nesse mesmo ano. Depois uma defesa composta por Brown, Ruggeri e Cuchufo. Ruggeri alcançou 95 internações pela seleção das Pampas. Olar Ticoicea, o Vasco, El Vasco, El Vasco na esquerda. Giussi na direita, para fazer os corredores. Depois um meio-campo constituído por Henrique, Batista e Borruchaga. Depois Maradona no apoio a Jorge Valdano. A genialidade da diagrama do Maradona esteve presente em todos os jogos desta edição de 86. Isto depois de em 82 ter sido alvo de fortes marcações e terem tido azar na segunda fase ao serem sorteados ao lado de Brasil, do todo poderoso Brasil, de Falcão, de Sócrates. E da futura campeã do mundo, Itália, de Maldini e de Paulo Rossi. A Argentina procurava então, 8 anos depois, sagrar-se novamente campeã do mundo e tentar justificar um título com o Maradona em grande forma. E é sorteada num grupo com a Coreia do Sul, onde ganha por 3-1. Com a Itália, com um golo de Alto Belli, respondido com o gênio de diagrama de Maradona, igualando a partida e depois ganhando 2-0 à Bulgária. Vou-vos deixar com os comentários originais do Argentina e Inglaterra nos quartos finales. Qual a ponto foi ele fora, ou foi a uso da mão que Inglaterra está comprando? Maradona, 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 Maradona. Maradona, 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 Maradona. Maradona, Maradona, Maradona. Maradona, 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 Mar Depois, antes havia Pasquuli decidido os oitavos de final contra o Uruguai de Francescoli, craque uruguaio, num jogo onde Maradona não marcou, mas esteve na jogada do golo de Pasquuli. Depois segue-se os quartos de final com a Inglaterra e depois nos meios finais encontra a Bélgica, com quem pretendia prestar contas depois de um alvo de marcação absolutamente fortíssimo no último encontro entre ambas as seleções. Maradona faz dois golos soberbos, um de toque de gênio e outro de absolutamente genial, passando por quatro jogadores da defensiva belga e fazendo um golo absolutamente fantástico com o seu pé esquerdo. Depois segue-se a final com a Alemanha, onde a Argentina se consegue adiantar por duas bols a zero com golos de Brown e com golo de Jorge Valdano. E depois, Rudy Fuller, primeiro Romanique e depois Rudy Fuller conseguem empatar a partida. Mas três minutos depois, Maradona descobre genialmente Borruchaga e aos 84 minutos este faz o golo da vitória sobre a República Federal da Alemanha, que dita o bicampeonato para a Argentina de Diego Armando Maradona, tornando esta seleção uma das melhores de sempre devido à genialidade de um só jogador. Diego Armando Maradona fez a melhor prestação individual alguma vez vista numa competição. E aí E aí E aí